Música Escudo a tua proteção Sol que brilha sobre ti todo dia Trazendo misericórdia e graça Sobre a tua vida, sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os teus estudos, sobre o teu trabalho Sobre a tua vida Ele zela por ti, Ele cuida de ti Não desampara o dos meus Nunca vi um justo desamparado Eu nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência E a mendigar o pão Porque Ele zela Porque Ele cuida Dos seus Você pode se dar um abraço assim no seu lugar Como se você pudesse sentir os braços do Senhor te envolvendo Nessa hora Como se Ele pudesse te abraçar E Ele pode E Ele vai Porque Ele cuida de você Nos mínimos detalhes Nos mínimos detalhes É ou não é verdade Você está aqui hoje Você está aqui hoje Se não fosse pelo Senhor Aonde nós estaríamos hoje Aonde Ele é o teu escudo Tua proteção A tua fortaleza Ele é em volta de ti E você pode dizer quem sabe Israel Mas você não sabe o que está acontecendo lá na minha casa Você não sabe Só eu sei como é que está o ministério da minha igreja Só eu sei como é que está o meu relacionamento Com o meu namorado que ficou Ou o meu noivado O meu casamento A minha casa Israel Só eu sei como é que está Existe um Deus que sabe também E que vai entrar em tua defesa Ele entra em tua defesa Porque Ele prometeu Ficarei convosco Até a consumação Dos séculos Ele é o Deus que cuida de você Que te guarda Que te cura Que te protege Que cuida de ti Que supra as tuas necessidades Querido E qual é a nossa resposta a Ele Qual é a resposta do nosso coração a Ele E qual é a resposta do nosso coração a Ele Coloca diante dEle hoje Coloca diante dEle mesmo Nos pés dEle hoje E tenha certeza de que Ele cuida Ele guarda Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio em ti Eu confio Eu confio em ti Eu confio Eu confio em ti Eu confio em Ti Eu confio Eu confio em Ti Deus Eu confio Eu confio em Ti Eu confio Eu confio em Ti Eu confio Amém